Apreciados amigos e amigas, seguidores aí do canal Relíquias Históricas e você também, chegando pela primeira vez, quero agradecer a presença de cada um, sejam todos bem-vindos. Então, preparei aqui um pente fino, balanço geral sobre essas moedas de 20 cruzeiros da igreja. E para começar, quero mostrar as seis moedas, cunhadas 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986. São seis moedinhas de 20 cruzeiros, em homenagem a que é a igreja São Francisco de Assis e São João del Rey, Minas Gerais. Então, conhecidas aí como uma moeda da igreja, a moeda da igreja. Então, o que define o valor de uma moeda, primeiramente, é a quantidade de tiragem. Não importa se ela é nova, se ela é de 100 anos, de 300 anos, o importante é a quantidade de tiragem. Se uma moeda de baixa tiragem, poucas pessoas têm, isso aumenta a sua demanda, a sua procura e o seu valor. Se ela é uma moeda antiga, mas que teve uma tiragem altíssima, igual em 1901, teve uma moeda de 100 reais com 75 milhões, a moeda é baratinha. Moeda com mais de 120 anos, mas todo mundo tem. E detalhe, uma grave atenuente quanto essa moeda. Porque ela é de cupro-níquel, ela circulou por quase 20 anos. Então, 90% dessas moedas de 1901, essa MC, 1.100 reais, está abaixo de NBC, BC, R, TG, o tanto gasto. São moedas que estão esbagaçadas, na verdade. Então, dificilmente você tem uma moeda acima de NBC ou soberba para vender. Então, eu tenho que dar essas explicações para que as pessoas entendam sobre o numismático. Quando eu chegar aqui e falar para vocês, a moeda vale não sei quanto, eu tenho que explicar que é um canal de numismática, que é um canal de compra e venda, aqui não é um comércio. Então, vocês passam por aqui, que é a escola do numismático, precisa aprender a ter domínio, conhecer suas moedas e ter conhecimento e tranquilidade. Quando você tem conhecimento sobre alguma coisa, você tem que ter tranquilidade na hora de negociar, tanto na compra como na venda, ninguém vai te enrolar. Então, o primeiro passo é aqui, aprender sobre as moedas. Então, aqui tem seis moedas, mas na verdade hoje só uma é procurada por colecionadores, só uma, porque ela não saiu, além de ter tiragem baixa, quando ela estava sendo lançada, o cruzeiro mudou, entrou cruzado, então essa moeda não saiu toda. Quem sabe entende um pouquinho, tem um pouco de noção e já é esperto, o olhos de água já sabe que é a moeda de 1986 que eu estou falando. Isso mesmo, essa moeda aqui. Eu duvido que muitos de vocês tenham essa moeda aqui. Antes de mais nada, a gente pergunta sobre esse símbolo aqui, esse aqui é o símbolo do Banco Central do Brasil. Esse aqui é o zimbo, uma conchinha que no período do Brasil colonial era usada como moedas de troca na época, o zimbo. Então, nós só tivemos duas moedas de 20 cruzeiros. Vou mostrar uma outra aqui só para relembrar, para o canal não ficar com essa mesmice, né? Então, uma moedinha aqui de 20 cruzeiros do ano de 1965, moeda do mapa do Brasil. Isso aqui é a moeda de alumínio. Muita gente eu sei que não conhece essa moeda, mas se você herdou de alguém aí, eu vou mostrar de cara como está valendo essas moedinhas de 20 cruzeiros. Dá uma olhada, vou mostrar aqui. A tiragem de 52 milhões, ela vale o MBC R$7,00, Soberba R$20,00, Flor de Cunho R$30,00. R$100,00, moeda de alumínio, 2,425 milímetros. Só para saber que existiu uma outra moeda de 20 cruzeiros lá em 1965. E essa aqui é a partir de 81 a 86. Qual delas é a mais valiosa, já deu para ver, que é de 1986. Antes de mostrar esses valores, eu queria poder contar com o like, com o joinha de cada um de vocês, eu vou mostrar a moeda aqui. Caso alguém tenha em casa, está catalogada, moeda de 20 cruzeiros de 82. Ela é unifacial, sem essa lateral aqui, moeda unifacial. Eu tenho uma, com a irmã dessa de 20 cruzeiros, tem a de 10 cruzeiros. Está bem um pouco esbagaçada, mas já é uma moeda unifacial. A moeda unifacial, existem essas moedas. Dependendo do estado de conservação, vale entre R$50,00 e até R$500,00 se for uma moeda novinha. E depende, se for de 86, melhor ainda. Quero mostrar uma moeda aqui, reverso horizontal de 85. Se eu tiver moeda de 85, ela vale R$1,00,00, um MBC, 2 soberba, baixo flor. Mas aí começa, reverso horizontal, R$40,00, MBC, R$120,00, uma soberba, R$350,00, uma flor de cunho. Então, moeda de 1985, reverso horizontal. Então, essa moeda de 85, de 96, ela pesa um pouquinho, tem peso diferente em relação às outras, mas isso não muda nada, tá? Uma tem 6,33 gramas, de 81 a 84, 6,33 gramas, essas últimas aqui, peso é menos. 5,60 gramas, de 85, de 86. A de 81 e de 85, temos aqui, você pega a moeda, dá uma olhadinha aqui, bem do lado esquerdo aqui, moeda prova de 81 e de 85. Valem aí R$450,00, então essas moedas juntando, isso aqui passa de R$1.000,00, né? Aqui R$900,00, essa outra aqui, R$121,00, então essas moedas passam de R$1.000,00, tem aquela reverso horizontal de R$85,00, vale R$350,00, então algumas moedas aqui passam de R$1.000,00, vai ficar de olho. Então aqui a quantidade de cheiragem de cada uma, de 81, 88 milhões, 158 milhões, 312 milhões, é de 83, cheiragem mais alta, de 84, 226 milhões, 205 milhões, e a de 86, ela cai para 26,840 milhões. Mas isso aqui é o que está lá na casa da moeda e no Banco Central, isso lá em 1986, então quando ela estava sendo lançada em 1986, talvez saiu 6 milhões, mudou para o Cruzado, transformado, teve que ser derretida, foi ser transformado em moedas do Cruzado, tá? Então isso aqui tudo saiu, agora isso aqui não, muitos disso aqui, é claro, foram recolhidos, voltou também, não tem isso aqui, mas não tem como comparar isso aqui, que talvez saiu entre 4 e 6 milhões, e muitos ainda voltaram ainda, então é uma moeda que vale entre R$60,00 e R$120,00, até botei R$50,00 aqui no MBC, não se vende por menos de R$50,00 a moeda de 1986, certo? Então é a moeda a ser caçada, se você tem mais de uma, posta aí nas redes sociais, mercado X, OLX, mercado livre, então lembrando mais uma vez que essas duas aqui tem peso mais baixo, mas não muda o valor, porque todas elas saíram com peso inferior àquelas de lá. Como você tem, a média de 20 cruzeiros de 1965, só para vocês saberem, montar o joguinho, incluir mais a de 65 aqui, fica a critério de cada um. Obrigado a todos pela atenção, aquele abraço, aguardo todos aí no próximo vídeo, pessoal. Beijo no coração.